O senhor no plano de governo pretende criar no médio prazo a tarifa zero nos transportes, né? Como é que seria feito para arcar com custo operacional, por exemplo, de um metrô, de um trem? Sim, o primeiro ponto é o seguinte, agora no noticiário eu estava falando dos engarrafamentos, a lentidão do trânsito e tal. Isso acontece que predomina o modo rodoviário, né? Essas empresas têm muito poder político, elas atuam para impedir que o metrô cresça, que a supervia se recupere, que haja mais barcas, né? Na Baía de Guanabara. Então a nossa ideia é criar uma empresa pública, ela estadual, ela vai se expandindo, nós vamos fiscalizar com rigor o cumprimento dos contratos de concessão, a empresa que não cumprir vai ser resgatada pelo Estado. A nossa conta é que no curto prazo nós podemos reduzir as tarifas pela metade, e no médio prazo, mudando a forma de financiamento, aí sim é atingir a tarifa zero. E com isso a gente vai poder recuperar a supervia, que já transportou mais de um milhão de passageiros por dia, hoje transporta menos de 300 mil, ela tem uma operação hoje muito ruim, né? E isso aconteceu depois que ela foi privatizada. E agora o governo do Estado vai colocar 260 milhões de reais para recuperar a supervia, que é uma empresa privada, isso não faz sentido. A gente tem que retomar para o Estado, e aí sim ampliar a supervia, ampliar o metrô, o VLT, as barcas que podem chegar a São Gonçalo, podem chegar na Baixada Fluminense, dá para fazer isso. Lá tem manguezal, mas dá para fazer um terminal distante, respeitando o meio ambiente. E com isso a gente pode oferecer um transporte de alta qualidade, gratuito para todos no médio prazo, o que interessa a todo mundo. Tchau.